E atenção, Camila Rodrigues chegando agora no Balanço Geral, atenção, dois homens foram flagrados, gente, jogando uma bombinha numa casa. Olha que situação, camarada, isso 4h51 da manhã, né? 4h53 da madrugada, os dois foram lá, acenderam o pavio aí da bombinha, olha lá, tá de caminhonete, caminhonetona, aquela coisa toda. Camila, conta pra gente, 4h50 da manhã, eu, eu imagino que você estava descansando, porque tem que trabalhar no dia seguinte. Gente, esses dois aí, eu acho que estava com a vida ganha, ou filho papaizinho, alguma coisa assim. Conta pra gente como que ocorreu isso aí, boa tarde. Fazendo arruaça, né, Loares? Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Isso aí aconteceu aqui no setor Jardim Novo Mundo, inclusive nós estamos aqui com a moradora dessa residência que foi atingida. E eu quero chamar a atenção do nosso telespectador pra visualizar bem essas imagens do circuito de segurança aqui da casa da Eleni Fácil. Por quê? Loares, ela aproximou assim a câmera pra gente, até pra mim aqui, mostrou dois rapazes jovens nessa caminhonete de luxo, que pararam aqui na porta, eles descem, né, tem uma outra pessoa que dirige, esses dois são passageiros, eles descem desse veículo, acendem essa bombinha e arremessam aqui pelo muro da casa da Eleni Fácil. E chegou a atingir a perna de um dos animais dela. Ela tem animais aqui de estimação, cachorros e atingiu a perna, ou seja, ela ficou ferida, né, Eleni Fácil? Muito obrigada pela sua participação, boa tarde pra você. Boa tarde. E ela ficou ferida, então, sua cachorra? Ela ficou ferida, ela saiu, sabe, gritando, que jeito de cachorro. Aí, eu ia passando pela sala, porque nesse horário eu tô acordada, eu tinha ido beber água, quando eu ouvi o grito da cachorra, eu olhei na câmera. Então, eu peguei o exato momento. E quando eu saí aqui fora, eu via a caminhonete subindo, eu não sei se eles iam parar novamente, mas quando me viram na porta, saiu alguns vizinhos e depois entraram, e aí me viram na porta e passaram direto. Eles fizeram alguma coisa, algum sinal pra senhora na hora que eles passaram aqui de volta? Não, mas eu já vi eles fazendo de novo na casa de outros vizinhos que não querem falar, mas estão fazendo de maneira aleatória, jogando bombinha número 40, aquela bem, que faz aquele estrondo. E machuca, né? Machuca, bombinha 40, quem conhece machuca. Ou seja, Olores, eles estão fazendo uma ruaça aqui por essa rua, né, é a rua Simão Bolivar, aqui no setor Jardim Novo Mundo, não só atingindo a casa da Elenifácia, mas também a casa de outros moradores aqui. Ela saiu conversando com todo mundo aqui da rua pra perguntar. E a câmera dela também tem uma visão panorâmica e ela consegue ter acesso aqui a uma visibilidade da rua. Então, ela conseguiu ver esses rapazes nessa mesma caminhonete fazendo a mesma situação. Você registrou o boletim de ocorrência? Eu registrei o boletim de ocorrência no mesmo dia, porque eu pensei que fosse algum desafeto, né, que eu não conheço. Mas aí eu vi que é coisa aleatória e os vizinhos, ninguém quer falar porque todo mundo tem medo. Como é que fica? Como é que fica esse receio, assim, vocês que moram em casa de bairro, né, tem patrulhamento aqui? Como é que funciona essa questão de segurança aqui? E o que você teme agora? Que isso volte a acontecer? Tem patrulhamento. Como eu sou bacharel em Direito, eu conheço alguns quando eu fiz o curso de criminologia. Só que a própria polícia fala, a gente não pode fazer nada se uma denúncia não for feita. Então, se os vizinhos têm medo porque também não conhecem as pessoas, não tem o que fazer. A sua parte você já fez, você já denunciou. Eu fiz um boletim de ocorrência, mas ninguém quer falar nada, todo mundo, porque eles, pelo que eu vejo nas câmeras, eles vieram mais duas vezes, estão fazendo de maneira aleatória. Então, assim, se ninguém reclama, a polícia não pode fazer nada, fica, tipo, de mão atada. Ou seja, fica aí a dica, né, e a reclamação da Eliane Faça também para outras pessoas que são vítimas desse tipo de situação, fazerem o registro, o boletim de ocorrência, você pode fazer até de forma virtual. Ela, inclusive, anexou todas essas imagens que a gente está vendo aí no circuito de segurança para tentar identificar a câmera, né, Aloares, pega direitinho, assim, o rosto desses dois rapazes, são jovens, né, perturbando o sossego das pessoas. Porque é isso, o objetivo é perturbar o sossego. Exatamente. Pelo que eu tenho visto, não só o meu, eles aleatórios, eles param numa porta. Não sei se vocês viram no vídeo, foi mostrado hoje pela manhã com a Manuela. Eles vêm, descem, vêm na contramão, para aqui na minha porta, desce, joga e vai. E assim foi, em mais duas casas. O pessoal está com medo de falar porque não sabe quem é. E a gente já fica naquela coisa. A gente evita sair porque de sair a gente fica com medo de ser assaltado. E dentro de casa está desse jeito. Não tem sossego. Não tem sossego. E é casa. Era para a gente pensar. Vamos ter mais paz, mais segurança. E a polícia não pode fazer nada se ninguém reclamar. Obrigada pela sua participação. Oi, Aloares. Ela já viu esse carro, esses rapazes aí no bairro. Então, eu queria reforçar isso. Ela acredita, então, que ele sai qualquer uma das casas. Não é um alvo específico, não, né? Você já viu essa caminhonete aqui antes ou só nesses registros aí que foram flagrados pela sua câmera? Você acredita que não seja algo específico contra você? Que é algo aleatório mesmo para a perturbação de sossego? Eu só vejo essa câmera na madrugada, quando ela passa aqui. Essa caminhonete? Essa caminhonete, desculpe. Na madrugada, quando ela passa aqui. E no dia, quando eu saí aqui na rua, acho que faltava uns 10 para 5, pela câmera dá para ver o horário. Eu saí aqui na rua, eles voltaram. E eu fiquei na dúvida se era uma caminhonete ou se era uma saveira, preta. Depois que eles voltaram, quando eu fui voltar à câmera e olhar, eu vi que eles voltaram e eu não sei se eles iam jogar mais bombinhas. Mas você não tinha visto eles por aqui, aqui pelo bairro, só nesse dia? Ninguém conhece eles por aqui. Então, eles estão fazendo de maneira aleatória, realmente, para perturbar, é vandalismo. Muito obrigada pela sua participação, Paísa Louras. Ela registrou o boletim de ocorrência, né? E ela instruiu, inclusive, os outros vizinhos que também foram vítimas dessa situação a fazerem a mesma coisa para a polícia. Ter aí um arcabouço, né? Subsídio, justamente, para investigar e encontrar esses rapazes que estão acabando com o sossego dos moradores e ferindo esses animais, né? Pode ferir um animal, pode ferir uma pessoa também que esteja passando aqui no quintal. Louras. Inclusive, tem um momento ali que tem uma foto, né? Feita a partir da imagem, essa aí, ó. Então, se você conhece esses dois aí, já são dois marmanjão, né? São dois marmanjão, 4h50 da manhã, ou seja, certamente, certamente, não precisa de madrugar para trabalhar. Se 4h50 da manhã estão aí jogando bombinhas, jogando fogos no quintal das pessoas aí no Jardim Novo Mundo, certamente, não precisam de madrugar para trabalhar. Levanta 10 horas, toma café da manhã, daí papai e mamãe banca tudo, né? Aquela coisa toda. Então, se você sabe quem são esses dois aí, ó, ligue para 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou 190, que é o telefone da Polícia Militar. Vamos deixar os dois bem famosinhos mesmo, Obrigado, Camila. Vamos continuar acompanhando esse caso aí.